A CIDADE NO BRASIL Não vou acreditar no que você fala Pra mim já basta Não quero mais Eu não tenho que aguentar o que você me faz Pra mim já basta Esse foi o nosso fim Eu não tenho que aguentar o que você me diz Mas hoje nosso amor teve fim Eu não tenho que aguentar o que você me faz Não venha seduzir Porque hoje eu não vou sair Tudo que você fizer não vai adiantar Então pare de mentir Pois eu sei o que você quer de mim Não, não vou acreditar no que você fala Pra mim já basta Não quero mais Eu não tenho que aguentar O que você me faz Pra mim já basta Esse foi o nosso fim Eu não tenho que aguentar O que você me diz Pois hoje nosso amor teve fim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Um beijo!